Hoje eu inicio com vocês uma nova playlist do canal apresentando resenhas de livros que se relacionam com a psicologia. O primeiro livro que eu irei discutir com vocês é o livro O Erro de Descartes, do premiado cientista Antônio Damasio. Este é um texto fundamental para todas as pessoas que têm algum interesse sobre a ciência psicológica, pois ele traz questões importantes da relação entre a emoção, o cérebro e o comportamento. Se você já gostou deste tema, dê o seu like e se inscreva no canal durante a vinheta. A argumentação de Damasio começa com o famoso e triste caso de Finhas Gage. O encarregado da construção civil, em meados do século XIX, sofreu um grave acidente em sua tarefa de assentar trilhos na construção de uma determinada ferrovia. Gage se distrai com o procedimento e uma barra de ferro que ele utilizava para assentar a pólvora com areia, provoca uma faísca na rocha e uma carga explosiva rebenta-lhe o rosto. O ferro, de uns 3 centímetros de diâmetro e cerca de 1 metro de comprimento, atravessa a cabeça de Gage, entrando pela face esquerda e saindo em alta velocidade pelo topo da cabeça, caindo em mais de 30 metros com sangue e pedaços do seu cérebro. Não somente o Sr. Gage sobreviveu, como ele ficou consciente, caminhou e respondeu às perguntas do médico explicando sobre o ocorrido. Você já deve conhecer algum caso em que alguma lesão cerebral tenha prejudicado alguma função psicológica específica no indivíduo. No caso de Gage, o que se percebeu foram alterações nos traços de personalidade, ao invés de funções específicas como a atenção, a memória, a inteligência, a linguagem. E esses novos traços nefandos, por assim dizer, trouxeram disfunções na vida social de Gage, trazendo transtornos nas diversas áreas da sua vida. Para Damasio, esse caso sugere que existem áreas específicas no cérebro mais decisivas para questões de raciocínio que envolvem regras sociais e que envolvem o convívio social das pessoas. Vamos listar, então, as disfunções de Gage destacada por Damasio, em que indicam que algo no cérebro está relacionado com as propriedades humanas únicas. Estes são os comprometimentos de Phineas Gage. A partir desses comprometimentos destacados, nós podemos supor que, de fato, houve uma espécie de degeneração do caráter de Gage. Pode-se dizer que, neste caráter diminuído, houve uma dissociação entre a cognição e o comportamento. Na época de Gage, as investigações pouco se preocuparam em relacionar os desvios de conduta social com as lesões no lobo frontal. O debate científico se concentrava em localizações do cérebro decisivos para a linguagem e para o movimento. Importante eu também destacar que existem duas vertentes da relação do cérebro com o comportamento. Uma que defende que não poderíamos relacionar as funções psicológicas com áreas específicas no cérebro. E outra que acreditava que, de fato, o cérebro possuía estas partes especializadas. A posição atual é que não existem esses centros individuais, mas sim sistemas formados por unidades cerebrais interligadas. Damasio também faz uma parte sobre a frenologia, destacando as contribuições da época, muitas delas hoje revoltadas pela ciência, com a história de Phineas Gage. Esta conexão ocorreu sobre a hipótese de que a transformação da conduta social de Gage ocorreu por conta de lesões específicas, ao invés de uma reação geral ao acidente. Diversas perguntas foram feitas, trazendo para nós um certo enigma do lobo frontal. O maior problema deste caso foi uma falta de precisão na identificação da lesão cerebral, seja pelo médico ou pela ausência de uma autópsia. O que temos atualmente é o crânio e a barra de ferro no Warren Medical Museum da Harvard Medical School, em Boston, onde houveram esforços para inferir as lesões cerebrais com base no crânio. No entanto, a neuronatomia informa que existem variações topográficas individuais consideráveis em cada cabeça. Não daria para se afirmar como era a disposição dos elementos do cérebro de Gage. Para ajudar o leitor na compreensão da problemática e subsidiar a sua argumentação, Damasio faz uma parte sobre a anatomia do sistema nervoso. Não vou me adentrar na explicação pormenorizada sobre isto, a ideia é que este canal ofereça uma playlist sobre as bases biológicas do comportamento. No decorrer desta resenha, eu vou considerar que você tenha algum conhecimento sobre a neuroanatomia e sobre a neurofisiologia. Os pesquisadores do crânio de Gage, numa abordagem indireta, recriaram as possíveis coordenadas do cérebro neste crânio através de fotografias e de simulações digitais. O que foi danificado então em Gage foi a região pré-frontal ventromediana. Esta região é reconhecida atualmente como uma região crítica para a tomada normal de decisões. Ou seja, esta lesão seletiva comprometeu a capacidade de planejar o futuro e de se conduzir adaptativamente de acordo com as regras sociais previamente adquiridas. Bem, esta foi a primeira parte da resenha do livro O Erro de Descartes de Antônio Damasio. Não deixe de dar o seu like e de se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve. Tchau! O Erro de Descartes de Antônio Damasio Tchau!